Tipo assim, à primeira vista, procurado, e quando você lê é bobeiro, entendeu? Tipo assim, procura esse idoso. Ele tava, sei lá, chupando um pau, tá ligado? Procura esse idoso. Desaparecido após chupar o próprio pau. O bagulho é assim, tá ligado? Pra nego ver, caralho, desapareceu. Mais embaixo vê que é zoeira. Procura esse meu avô. Caralho, procura esse meu avô. Desapareceu após chupar o próprio pau. Desapareceu após o encontro com a Ana Luzita. ... ...